Então meninas, eu vou começar fazendo o recheio, tá? Eu separei aí 250 gramas de carne moída, vocês colocam a quantidade que vocês preferirem, tá bom? E aí depois de passar o limãozinho nela eu vou lavar bem, tá? Aqui no pilãozinho eu coloquei uma colher de sal, açafrão e pimenta do reino e vou machucar os dentinhos de alho junto a esse tempero, tá? Aí eu já machuquei os dentes de alho, tá? E agora eu vou colocar pra rechear, pra depois jogar a carne. Aí agora vou rechear tudo e coloquei aí uma quantidade de corante, tá? E vou mexer bem pra carne unir aos temperos, tá? Aí meninas, a carne já recheou bem, eu coloquei um copinho, bem pouquinho de água, tá? Depois que ela refogou e agora eu vou acrescentar coentro e tal. Vocês podem colocar salsa, se vocês preferirem não colocar. Agora nossa carne já está pronta, tá meninas? Agora é só abaixar o fogo e deixar ela aí. Então meninas, eu peguei essa mandioca que eu já tinha cozida aqui em casa, só que eu não guardei ela junto com a água, pra ela não estragar. Vocês podem pegar a mandioca de vocês e cozinhar, tá? E com o próprio caldo da mandioca, vocês baterem e fazerem o caldo. No caso, como o meu estava sem, eu coloquei uma xícara de água e uma xícara de leite, que também fica muito bom. E ele dá até mais uma cremosidade, sabe? Eu gostei bastante, foi a primeira vez que eu fiz assim, tá bom? Depois de bater tudo no liquidificador, agora é só acrescentar a carne e mexer bem. Eu gostei bastante de fazer assim, ele ficou bem cremoso, ficou um caldo bem saboroso, né? Aí eu potei um pouquinho de água no copo, né? E dei uma mexidinha e coloquei aí, tá? E acrescentei mais coentro e pimenta do reino, tá? Pra ficar com mais gosto, mais sabor, mas é totalmente a gosto. Se vocês não quiserem colocar, vocês não precisam estar colocando, tá bom? E assim ficou o caldo bem gostoso, super rápido de fazer, tá? Então façam aí na casa de vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito, porque ficou muito gostoso e é mega rapidinho de fazer. Beijos, tchau!